Esses últimos anos foram os períodos mais violentos do Brasil, né? Então, acho que o evento de hoje, essa lembrança do 8 de janeiro, ela serviu para dar uma demonstração que os poderes estão também dispostos a se unificarem, a trabalhar pelo Brasil unido, né? É isso que a gente precisa, porque senão a gente, nesse ano eleitoral de novo, a gente vai ver mais violência ainda, né? Ô, Deise, você falou aí, trabalhar pelo Brasil unido, né? As ausências serão muito sentidas e serão muito debatidas daqui para frente? Fala especificamente a respeito de alguns dos principais governadores que não foram até Brasília para participar do evento e também, claro, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que disse que tinha um problema familiar, enfim, mas também efetivamente não participou do evento. Qual o tamanho dessas ausências? Olha, tem dois pontos que a gente tem que analisar, tá? Quando aconteceu o 8 de janeiro, no ano passado, todos os governadores, oposicionistas ou não, eles desceram a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula. Então, naquele momento, no momento onde a democracia exigia, todos eles estavam lá. O que a gente viu um ano depois, e vale lembrar que naquele momento o discurso que o presidente Lula tinha era de pacificação e de união, então todos os governadores estiveram presentes. Um ano depois, o que a gente viu nesse primeiro ano de governo Lula, goste-se ou não, foi um acirramento da polarização. A gente tem falado hoje na ciência política em calcificação da polarização, né? Ela já está consolidada e é um tema que a gente vai ter que debater sempre. Mas um ano depois, alguns governadores, por um risco eleitoral, por um cálculo eleitoral, decidiram por não ir. Eu acredito que muito no exemplo que foi dado durante esse último ano, né? A própria reação de ministros, a reação do Congresso e a reação do próprio presidente em relação àqueles que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que fazer uma distinção entre a extrema-direita e a direita. Aquela direita que simplesmente é antipetista e votou no outro lado porque não concordava com o PT. Então, o que os governadores fizeram foi um cálculo político. E é um cálculo político válido no ano eleitoral. A gente não pode menosprezar isso. Eles vão se justificar para as bases. Tivessem sido 100% dos discursos pacíficos, poderia haver um cálculo, um risco político maior. Mas eu não acredito que seja assim pelo histórico desse último ano, né? Como o acirramento político, ele não foi minimizado e sim ele foi fortalecido, a uma justificativa dos governadores que certamente vão falar para as suas bases, né? Mas o histórico do último ano ou do primeiro ano de governo Lula, ele não cacifaria esses governadores para estarem lá, diferente do que aconteceu no 8 de janeiro quando o discurso do presidente Lula era outro, né? Então, é um risco político calculável e bem justificável. A gente está conversando ao vivo com a cientista política Deise Siocari. Deise, enquanto você fala desse momento em que todos os governadores marcharam com o presidente Lula em Brasília lado a lado há um ano para condenar os ataques à violência e os ataques às sedes dos três poderes, nesse exato momento o presidente Lula deixa o Congresso Nacional ao final da cerimônia descendo pela rampa principal ali do Congresso, repetindo um gesto simbólico, mas exatamente como você citava, sem a presença de tantos governadores e de tantos representantes como naquele momento. Mas um ponto importante para destacar, Deise, é que no evento de hoje os representantes das três forças armadas do Brasil, Marinha, Exército, Aeronáutica, presentes a essa cerimônia, o presidente Lula fez questão de citar no começo do discurso em que ele leu o que estava preparado para que ele discursasse, citou a importância dos militares comprometidos com a democracia, foi como ele se referiu a esses militares, como importantes nesse processo de pacificação e de virar a página após 8 de janeiro de 2023. A minha pergunta para você é, a página está de fato virada? O presidente e todos os outros que discursaram dizem que a sociedade brasileira recusou a invasão, refutou aquele ataque violento e a democracia saiu mais fortalecida. Adriana, você concorda com essas afirmações? Adriana, de novo, assim, eu não concordo, mas não há grande parte, porque a sociedade brasileira, ela mudou, né? A gente tinha antigamente uma disputa partidária e hoje a gente tem uma disputa de emoções. Então, é um trabalho muito longo para desfazer o que foi feito em anos de destruição, vamos dizer assim. Então, a gente tem hoje uma política que ela é muito baseada em afetos. Então, não importa, se eu sou bolsonarista, a gente tem um livro que eu estou lendo, enfim, eu digo para todo mundo, que é do Thomas Traumann, que é a biografia do abismo, que são as pesquisas mais recentes sobre a política brasileira, hoje, hoje, 2023 mesmo, um livro sensacional, e o Thomas fala muito dessa calcificação da polarização e de como a gente trocou a política partidária por política de afetos. Então, se eu sou bolsonarista, não importa o que o presidente Bolsonaro fale, eu vou concordar. Se eu sou lulista, não importa o que o Lula fale, eu vou concordar. E isso não era assim antigamente, a política era partidária. Então, eu penso um pouco diferente, porque eu acredito que a nossa democracia se provou mais forte do que a gente imaginava, mas ela ainda é mais frágil do que nós gostaríamos. Então, a democracia, ela, eu não digo que ela sai fortalecida, ela respira, mas a gente tem que seguir vigilante, como sempre, porque o que foi construído durante quatro anos, cinco anos aí de questionamento ao UNAS, de questionamento à Constituição, questionamento ao voto, para destruir isso, ou para simplesmente amenizar, quando eu falo destruir, não é no sentido de aniquilar o outro, isso leva um tempo. Então, a nossa democracia, ela respira. Acho que essa seria a palavra correta. E a análise, portanto, de Deise Siocari, cientista político, que participou com a gente nesse Entre Nós de hoje, especial, diferente, porque a gente acompanhou a maior parte do tempo, essa cerimônia que marcou um ano do 8 de janeiro de 2023, fazendo um ano esses ataques que depredaram uma multidão, depredou as sedes dos três poderes. Bom contar com a sua palavra, com a sua análise. Obrigada demais, viu, Deise? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.